Tudo bom com vocês? Olha que Fiorino zona chique Essa aqui é excelente de ano, viu? Fiorino ano 2021 Boa de KM e boa de ano Carro ideal para financiamento, né galera? Quanto mais nova, melhor E essa aqui, ó, tá boa de KM também Ela tá apenas com 61 mil km rodado Lembrando, o veículo pode ser adquirido Tanto à vista e também aceita financiamento Pode ficar à vontade aí, chefe, tá aberto Olha aí que show Faz na hora Eu vou lá conversar com você Você vai estar lá? O preço tá ali? Vamos lá galera, linda, 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 linda Curte, comenta, compartilha Fiorino zona aí 2021 68 e 900 É a pedida dela Top, né galera? Geralmente esses carros aqui, quando você vê Já tá com carinho muito alto, né? Porque a galera usa até acabar É um carro que aguenta o rojão Aguenta o peso, né? Então tá aí, ó Tem interesse? Só chamar Estamos à disposição Olha o joinha Corsinha galera Esse aqui 2007 1.6 Flex É aquele famoso completo menos ar, galera Ele tem direção hidráulica Vidro elétrico Só não tem aquele ar condicionado Não tem ar condicionado Curte, comenta Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Se você ainda não é nosso seguidor Segue a gente Deixe seu comentário aí Já andou de Corsinha? Já andei muito de Corsinha, viu galera? Eu gosto E aprovo E detalhe O bom é que esse aqui é 1.6, viu? É difícil você ver Corsinha 1.6 O carro tá impecado Por fora, por dentro Calçadinho de pneu Olha aí o joinha Lindo, lindo, lindo Curte, comenta Compartilha Deixe seu comentário sobre essa joia aqui Particularmente Gosto muito, galera Não dá manutenção As peças são baratas E detalhe É um carrinho que anda muito bem Esse aqui é um 2007 1.6 Flex 21,300 É a pedida dele Lindo, lindo, lindo Curte, comenta E compartilha Galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, olha que palhozinho chique, viu? E detalhe Esse aqui é motor 1.8, viu? Top demais Lindo, lindo, lindo Curte, comenta Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Se você ainda não é nosso seguidor Segue a gente Esse aqui é um 2006 Barra 7 completo O dono quer 23,900 Nessa joinha aqui Motozão 1.8 Deixe seu comentário aí, galera Já andou no palhozinho 1.8 Desse aqui Imagina, se 1.0 já anda bem Imagina esse aqui 1.8 Ele é completo já Com rodão no liga leve Vidros elétricos Top demais Esse tá com 1.8,5 de KM Bancos em couro Esse aqui ainda cabe financiamento também, viu galera? Faz o financiamento da joia Carro de particular é bom, viu galera? Bom pra você negociar E caso queira financiar A gente faz também, viu? Mais detalhes, mais fotos Quer falar com o dono do carro? Só chamar aqui, ó Quer levar essa joinha pra sua garagem? Estamos à disposição Veículo se encontra em Brasília DF Galerinha, tudo bom com vocês? Olha que joinha, galera Corsinha Motor 1.0 Esse aqui é 4 bico, viu galera? 1995 1.0 4 bico Esse aqui já anda bem melhor O 4 bico é o mais top, galera Rodinho liga leve Basiquinho, né? Quem já sabe aí Corsinha Econômico Anda bem E baratinho, né galera? Esse aqui pega até uma motinha na troca 12 pila É a pedida dessa joinha aqui Curte, comenta, compartilha Tem interesse Só chamar aqui, ó Estamos à disposição Quer marcar pra ver o carro? Só chamar Te manda a localização da loja Sei lá Lindo, lindo, lindo Aí Você que busca economia É um carrinho mais em conta E esse aqui tá o ourinho, viu galera? Top demais Aqui, ó 150 mil quilômetros rodado no painel, galera Não vem me perguntar se é original Não tem como nem saber, galera O carro 95 Tá marcando ali Chama Curte, comenta E compartilha E aí, galerinha Tudo bom com vocês? Hora que palho top Esse aqui tá lindo demais, galera O carro já vai aqui, ó Rodas, liga leve Aro 17 O carro tocar interno é impecável Deixa eu aproveitar aqui, Leandro Mostrar aqui pra vocês, ó O brinde Eu vou mostrar o brinde já também aqui, galera Tem um somzinho Que o ambiente vai ficar muito bacana Não é aquele somzão estrondante, galera Mas já dá aquele gravezinho Já dá a diferença Se teve carro aí que tem Bota um cara pretazinho Já sabe que dentro do carro ali Fica um somzinho ambiente bem bacana Ele já vai dessa forma Aro 17 Cara pretazinho ali pra tocar Tem um toca-cdzinho bacana também Esse veículo aqui Ele é bancos em couro Vou mostrar aqui pra vocês É aquele completo menos água, galera Ele tem vidros elétricos Ele tem direção hidráulica Ele só não tem ar-condicionado, beleza? Tá aqui, ó Os bancos em couro O carro tá show de bola Mais detalhes, mais fotos Só chamar aí Estamos à disposição pra atender vocês Quer fazer uma simulação De financiamento sem compromisso Chama a gente também, beleza? Quer vir aqui na loja Você vai ser muito bem recebido Detalhe É um... E aí, galerinha Tudo bom com vocês? Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês Que carro vocês estão vendo aqui, galera? Chuta aí que ano que é esse carro aqui Antes de eu falar pra vocês Chuta aí, ó Vou fazer um 360 aqui O carro tá impecável, viu? Carro de particular, viu, galera? Chuta aí que ano Já vai nos comentários aí E coloca Você que é amante de golfe Detalhe Golfzão Sportline Comente aí Qual o ano que é Vou mostrar a interna aqui agora Pra deixar vocês mais na dúvida ainda Vamos lá pra interna Olha a interna da joia Vou até ligar a lanterna aqui Vou mostrar mais em detalhes pra vocês Olha os bancos Já comentou aí Que ano que é o golfe? Galera Top demais Ele tá com um 4x4 de carrinho Show, hein? Lindo, lindo, lindo Curte, comenta Compartilha o vídeo Segue a gente Esse aqui é um carro de particular E tá vendo, viu, galera? Carro impecável Carro de pessoas Pra pessoas exigentes, né, galera? O dono é muito caprichoso Muito cuidadoso Olha aí a joia Lindo, lindo, lindo Então vamos lá, galera Esse aqui é um golfe Ano 2003 Só que detalhe Ele tá com todas as peças do 2012 Tudo, tudo Beleza A parte externa toda Todos os para-choques Lanternas As rodas são Aro 17 O dono me passou São rodas muito difíceis de encontrar Nessa versão aqui Aro 17 Pra quem conhece de golfe aí, ó Os detalhes aqui, ó Tudo encaixado certinho O dono falou que é plug and play, galera Você tira de um carro e coloca no outro O detalhe mais importante que esse carro aqui Ele não foi feito só a parte de fora Ele foi feito tudo Inclusive A parte de dentro Todas as peças É do golfe 2012 Ó Forro de porta Os bancos Olha aí Você que entende de golfe Cambiozão manual Mídia, ó Rebag Ele tá com um 4x4 de KM Painel Tudo, tudo Do golfe 2012 Então você pega aqui Ele fez um O facelift, né galera Que é o que as montadoras fazem, né A plataforma é a mesma Só muda as peças Então essa joia aqui Ela tá disponível Beleza Só que A única coisa ruim, galera É que esse carro aqui Ele não cabe financiamento Ele pode ser adquirido Ou à vista Ou na troca Que o dono aceita troca Em carro de menor valor Ou no cartão de crédito Ele é um golfe Como eu falei pra vocês 2003 Transformado Tudo num 2012 A pedida do carro É 35 mil Se você ver esse carro Pessoalmente No vídeo Não dá pra passar, galera Mas O carro tá excelente É um carro assim Que você olha Não Quem olha assim Não fala que é um carro 2003 Nunca 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 na vida Entendeu O carro tá impecável O dono é muito cuidadoso Então Questão de manutenção Tudo em dias Questão de documentação Pode tirar todas as dúvidas Beleza Tudo ok Tudo certinho Tudo regularizado Certinho Igual ele falou O carro é 2003 Botou as peças de 2012 Mas foi de um golfe pro outro Então Questão de documentação Tá tudo certinho Beleza Qualquer dúvida Quer ver Como é que faz Quer negociar o carro Só chamar aqui, galera Estamos à disposição Beleza O veículo se encontra Em Brasília DF Deixa sua opinião aí Com certeza que o valor investido Aqui foi uma grana Né, galera Com certeza Beleza Então tá aí Curte, comenta Compartilha 35 mil Essa joia vai embora Ou na troca Ou no cartão Beleza Curte, comenta E tamo junto Sanderão top Excelente de ano Esse Sandero aqui 2020 De 46 mil O dono tá deixando Para 45 IPVA 2024 Pago Carro completo Esse aqui tá com 116 mil quilômetros Rodado Show de bola Lindo, lindo, lindo Olha aí Top Sanderão 1.0 Lembrando galera A vista Aceita o financiamento Dependendo aí O dono analisa Troca em carro De menor valor Mais detalhes Mais fotos Quer fazer uma simulação Sem compromisso Quer marcar Para ver o carro Estamos à disposição Beleza Só chamar aí Lindo, lindo, lindo Curte, comenta E compartilha Nas suas redes sociais Repetindo aqui Para vocês Sanderão 1.0 Completo Ano 2020 De 46 mil Por 45 Top Tem interesse Estamos à disposição Olha que a HB20 Zin chique galera Esse aqui é 2014 Barra 15 Tá bom de KM Modelo Comfort 1.0 Câmbio manual 94 mil quilômetros Rodado A pedido do carro 40 mil e 800 IPVA 2024 Pago Lembrando O carro pode ser adquirido Tanto à vista Também aceita Financiamento também E dependendo aí Analisa Troca Em carro De menor valor Viu Tem interesse Só chamar Estamos à disposição Veículo Se encontra Em Brasília DF Vidro elétrico Nas quatro portas Controle de som No volante Bancos em tecido Câmbio manual De cinco velocidades Show Esse aqui já tem airbag Também tem ABS Tá lindinho Viu galera Olha que top Se você ainda não é nosso seguidor Segue a gente Todos os dias tem vídeo novo Viu Olha que top Tem interesse na joia Só chamar aqui O dono é muito bom de negócio Viu galera Só chamar Ele tá aberto aí a negociação Show Curte, comenta Compartilha Pensa num afrão chique Viu Esse aqui tá lindo Raça 2.0 Ret 2007 Barra 8 Tem interesse 27.900 É a pedida Dessa joia aqui Lindo lindo Viu O carro tá top Galera Rodas originais Com quatro pneus Pirelli Zerado Olha que show Curte, comenta Compartilha o vídeo Se você ainda não é nosso seguidor Segue a gente Mostrar a interna da joia Aqui pra vocês Olha que lindo Chique demais Completão Ele tá com 5.6 de km Lindo Curto demais E vocês Comente aí Teria ou não Um astrão na garagem Tem interesse Dependendo aí Galera Dá pra tentar Um financiamento Também 2007 Barra 8 Eu creio que Dá pra tentar Beleza Então tá aí Tem interesse 27.900 Astrão Top Astra hatch Galerinha Tudo bom com vocês? Galera Pensa no Corsinha Inteiro Filé Esse aqui Tá lindinho demais Corsinha 2006 1.0 Básico 16.900 Lindinho Galera Pensa Nada pra fazer Nada Detalhe de pintura É excelente A interna da joia Também Tá show Olha a interna Desse carro Galera Quem disse que Esse carro é 2006 Lindo 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 Pra quem já andou De Corsinha Pra quem já possuiu Sabe Que é tanque de guerra 220 km rodado Pro ano Tá excelente Aqui tá show Você que busca um carrinho Pra você não se incomodar Pra você não ter dor de cabeça Econômico Peça barata E aguentar O dia a dia Esse aqui tá show Viu galera Curte Comenta Compartilha Segue a gente Tem interesse No carro Só chamar Aqui ó Veículo Se encontra Em Brasília DF Esse ano Aqui 2006 É ruim Pra financiamento Galera Então avistam No cartão E dependendo Aí uma troquinha Né Então tá aí A joia Lindo Corsinha Tá show Viu Tudo bom com vocês Galera Olha aqui Que top Fiat Argo Show de bola 1.0 Excelente de ano Ano 2023 Top hein galera Curte Comenta Compartilha Se não é nosso Seguidor Segue a gente Deixe seu comentário De qual cidade Você me assiste Qual carro Que você procura Esse aqui Tá lindo Né galera Impecável Olha a interna Dessa joia Show de bola Vidros elétricos Ar-condicionado Gelando Controle de som No volante Ele tá com 60 mil Km rodado Multimídia Câmbio manual De 5 velocidades Show A interna desse carro Eu acho muito lindo Galera Painel também Diferenciado Confortável É 1.0 Esse aqui 1.0 Completo Lembrando O dono é muito bom De negócio Aceita Troca em carro De menor valor E também aceita Financiamento Tem interesse na joia Só chamar aqui IPVA 2024 Pago Tudo certinho Curte Comenta Compartilha E segue a gente Com Eine cupS Once Diogo Peppa